O Cart Bar, em Vila Chan, Ceia, continua apostado em animar a vida noturna e hoje encheu-se de calor para receber uma autêntica passarela por onde desfilaram alguns dos acessórios mais índices para a próxima estação. Uma noite diferente foi o lema do Best Fashion Spring Summer of Serra da Estrela 2013 que a Beira Serra TV acompanhou. Enquanto organizadora desta iniciativa, porquê? Porquê esta ideia? Para prestigiar um bocadinho as casas da Ceia, porque esta zona é um bocadinho uma zona mais pobre, uma zona mais parada, não é? E para prestigiar, para fazer uma coisa engraçada aqui na nossa zona e para prestigiar também a minha casa, sou sincera, não é? E há roupa e acessórios de qualidade na nossa região, no comércio tradicional da nossa região? Claro que há, há muita coisa gira na nossa região. Há roupa, há sapatos, mas há muita coisa aqui, assim, senhor. A tua loja, que mais valias é que tem? Olha, a minha loja está um bocadinho mal situada em Ceia, não é? Então tem que trabalhar de outra maneira. Agora, por isto, tem roupa diferente. Eu acho que a roupa está bem engraçada hoje. O que é que o Universal Studio, enquanto salão de cabeleireiro, estética, provavelmente inovador, tem para oferecer diferente a quem passa por lá? Tentamos acompanhar as tendências, não é? É muito importante hoje em dia a beleza, não é? Sentirmos-nos bem e a imagem é um fator principal, certo? Foi isso que vimos hoje aqui no desfile. Gente muito bonita e com penteados também, muito bonitos da parte da Gorete. Muito trabalho que teve aqui envolvido. Muito trabalho, quer dizer, e foi muito curto o espaço-tempo, não é? Depois de um dia de trabalho foi muito complicado, porque teve que ser tudo muito improvisado, muitos atrasos e improvisar foi um bocado complicado. Pronto, eu penso que correu bem e estamos prontos para mais, não é? Valeu a pena. Acha que quem viu gostou? Eu penso que sim, pelo menos o público acho que aplaudiu e gostou de tudo em geral, não só os cabelos, mas o conjunto todo. Aqui em relação ao cargo, claro, o que é que tem a dizer? Para já o espaço é ótimo, não é? O ambiente, a música, o conjunto, não é? Toda a equipa foi fantástica e penso que vamos repetir, toda a gente está com muita vontade de repetir. Obrigado. Obrigado. O que é que significou para si participar hoje neste desfile? É agradável porque tudo o que seja para dinamizar o comércio, que neste momento tem alguma dificuldade em distribuir, que porventura aconteçam, são boas. E participei exatamente nesse sentido. Eu tenho, infelizmente, tenho um leque de clientes que não preciso deste tipo de situações, mas tudo o que seja para incentivar o comércio é ótimo. Nesse sentido, eu participei, portanto, com algumas peças, não com todas, porque é complicado trazer para aqui peças de organizaria com muito valor, de maneira que participei com peças, enfim, para dar algum realce à passagem de modelos que, para mim, esteve muito bem. Acha que deveriam seguir-se mais iniciativas neste ano? Sim, eu estou aqui em dupla qualidade. Eu sou, independentemente de ser o diretor ou proprietário da organizaria, sou também o presidente da Associação Empresarial. E nós, Associação Empresarial, de quando em quando temos situações destas onde promovemos também o comércio local e etc. Ainda, aliás, isto só o título de informação, ainda este fim de semana, fomos à Normandia, à França, a uma feira de ramos, promover os produtos regionais, locais e regionais. Portanto, tudo o que é nesse sentido, quer eu como organizaria, quer eu como presidente da Associação Empresarial, fazemos sempre algo para que as coisas mexam. Qual é o caminho da promoção do nosso comércio? Será que o facto de estarmos numa região onde também há algum turismo não ajudará? Claro que esta região é uma região de turismo e é sempre ótimo. Claro que aí há várias vertentes, há algumas vertentes que beneficiam com o turismo, há outras que nem por isso. A restauração, por exemplo, beneficia extraordinariamente com o turismo, a minha, por exemplo, já não beneficia rigorosamente nada, mas estamos numa região onde o turismo, sobretudo ao fim de semana, e é um turismo mais sazonal, porque no inverno e agora até esta altura, até cerca do final do mês de Abril, o turismo ao fim de semana, sobretudo, é bastante considerável. Isso é sempre bom, porque onde passam mil, mexe e mexe, onde passam cinco mil, mexe muito mais. Portanto, o turismo e estes fins de semana são sempre muito bons para isso. Pronto, foi uma participação interessante, correu muito bem, foi, portanto, estamos todos contentes, porque divulgámos, no meu caso, os sapatos, aos meus colegas também foi uma participação interessante, e devíamos fazer mais coisas deste género. Eu considero que tem toda a lógica haver iniciativas deste género, uma vez que há produtos de qualidade no comércio tradicional. Sim, sim, devia-se fazer mais vezes estas coisas do género. Fale-nos um pouco da sua loja, da sua sapataria, que mais valias é que ela tem? Lá podemos encontrar o diferenciador. Podemos, portanto, tenho sapatos de... Aliás, podemos ver aqui, no desfile, alguns desses sapatos. Sim, 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 tenho sapatos, desde, portanto, de preços mais baixos, até preços mais altos. Temos malas, temos cintos, portanto, tudo um pouco. O que eu tô fazendo? Boa, 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 Boa! Boa, Boa! 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 Foi a sua primeira vez em cima de uma passarela? Foi a primeira vez. E então, que tal a experiência? Foi boa, fui passar a minha filha, que a Maria é a dona da roupa, mas era a minha filha, a minha filha. Foi a minha primeira vez. Sentiu-se bem? Senti. Acha que este desfile foi por uma boa causa? Sim, acho que sim. Ela precisa ser ajudada também. Se calhar não só ela, se calhar deu comércio. Todos, 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 todos. Com certeza. Aqui no Cart Bar, sentiu-se bem? Sentiu-se bem a colher? Eu já conhecia, já conhecia o dono do... Já estou a contar. A primeira vez, qual foi a experiência? Foi maravilhoso, foi muito bom. Muita descontração, nada de nervosismo. E é para repetir, penso eu, que... O que é que te levou a aderires a este desfile? A participares nesta iniciativa? Porque conheço perfeitamente o Nelo, da sapataria Enigma. Conheço a Maria, da Chic Style. Conheço o Cainé e a Inês. E também conheço o Meirelles, da Eurice, da H&M. Portanto, todos eles são pessoas conhecidas e acho que merecem o meu desempenho neste evento, para os ajudar a promover os artigos deles. Tanto que eles também me ajudam a promover os meus. Em relação aos artigos deles, também se vieste o desfilar com os artigos deles, é porque têm qualidade, é porque merecem, merecem, provavelmente até ser passados por alguém como tu, que até pode ser alguém que, gostando tanto de pisar uma passerela, pode vir a ter carreira na moda. Eu senti uma grande responsabilidade quando desfilei os colares da orifesaria Cainé, que eram colares super valiosos. E bastante medo também, porque ninguém diria, pensam que é majuterias, e se não, tem muita qualidade dentro daquela orifesaria. As roupas também tinham a sua qualidade, os sapatos, claro que sim, e os óculos também, que estavam super elegantes para o evento que foi. Acho que estiveram todos de parabéns e com muita qualidade. Sou Jorge, muito boa noite. É com muito prazer que a Bara Serra TV está mais uma vez no Cartobar, um espaço emblemático no Conselho de Ceia. Desta vez uma noite completamente diferente, um desfile de moda, uma ideia brilhante e diferente. O The Best Fashion Spring Summer, ou Serra da Estrela 2013. Como é que surgiu esta ideia e quais são os principais objetivos? Ora, muito boa noite. Antes de mais, esta ideia surge da parte da Maria, que é a dona da Chic Style, que é uma loja de roupas que fica em ceia, e ao qual se predispôs a criar um evento aqui, criando e arranjando outras parcerias, no caso dos outros patrocinadores que apareceram desde o Cainé, o H&M, a Gorete, os estúdios de Sarmão, a Cabeleireira, e todos eles quiseram unir-se e, de certa forma, reforçar a parte do desfile. Todos eles trabalharam para que isso fosse feito. E o objetivo inicial deste evento, primeiro é criar algum impacto no comércio em ceia, baseado nestes estabelecimentos destas pessoas. Conseguem divulgar o espaço deles, acabam por divulgar o que vendem, o que comercializam, e, no fundo, as pessoas têm capacidade, aqueles que não vão lá ver, vê-los aqui e terem uma ideia, e, possivelmente, irem às suas lojas e fazerem negócio. Será esse o objetivo, mostrar os produtos que eles têm e divulgá-los diretamente ao consumidor. E produtos de muito boa qualidade, como tivemos a oportunidade de ver aqui neste desfile. Sim, de muito boa qualidade. Todos eles têm ótima qualidade. Eu aconselho as pessoas a visitar, a visitar os estabelecimentos comerciais, a visitarem as casas comerciais, porque todas as pessoas, por vezes, têm ideias e não as querem divulgar ou não as querem pôr em prática, porque têm medo de arriscar. E estas pessoas não tiveram medo de arriscar, porque, no fundo, eles já têm as coisas, é só mostrá-las e voltar a recolocá-las para vender. São produtos que estão lá para serem comercializados. Por isso, acho que é positivo para eles, para mim, e, no fundo, a divulgação que se cria nesta base é as pessoas irem e visitarem as suas casas. Penso que será muito positivo. Um balanço deste desfile, a que hoje assistimos, contou com gente de todas as idades e que até arrastou um rapaz para uma passarela cheia de mulheres. Sim, isso é verdade. Dentro do ambiente da casa, como as pessoas podem consultar através da Beira Serra TV, temos uma faixa etária que vai desde os 3 anos de idade até aos 75, 80 anos. Por isso, todos eles gostaram de estar aqui neste espaço, gostaram de ver o evento e todos eles são potenciais consumidores dos produtos que foram divulgados aqui hoje. Por isso, estou satisfeitíssimo com este desfile, com a presença de todas as empresas que estiveram aqui e do público em geral, porque foi muito aceitável. Qual é o vosso segredo? O que é que... Como é que consegue animar tanta gente? Bem, acho que existe algum segredo. É na disposição que a própria equipa de trabalho tem, no seu trabalho, no seu profissionalismo, e ao mesmo tempo saber receber as pessoas, saber animá-las, sabê-las pôr à vontade, que o Carco Bar é um bar que é nosso, é do público, sem público, nós não tínhamos um bar. Por isso, acho que as coisas têm que se conciliar entre elas. E eu acho que nenhum bar consegue-se sobreviver se não tiver clientes. E estes clientes têm vindo cada vez mais, porque gostam do espaço, sentem-se bem aqui e divertem-se porque estão à vontade, não se sentem presos, como alguns ambientes que às vezes podemos encontrar. Aqui nós queremos que o cliente se liberte, que se divirta, porque a casa é deles, e é por isso que cá estamos. E o Carco Bar vai ter sempre eventos para que as pessoas se divirtam, para que se esqueçam a troika e que ainda há sempre 5 cêntimos no bolso para a gente gastar e por vezes as pessoas, estas coisas fazem-lhes bem porque lhes levantam um bocado o ego e acho que as pessoas têm uma semana mais tranquila, porque sabem que a seguir vão ter um fim de semana que se podem divertir e ao qual não tem praticamente custo nenhum. Por isso, acho que está tudo conciliado. Parece-nos ser da vontade de alguns dos participantes do desfile de hoje que se voltem a realizar outros na sequência destes outros desfiles. É também essa vontade o Carco Bar? Com certeza que sim. Eu aproveito esta oportunidade para dizer que qualquer casa que queira fazer um evento, seja ele a que nível for, o Carco Bar tem as portas abertas para receber esse evento e que no fundo nós estamos cá para os apoiar, ao mesmo tempo que eles nos apoiam a nós. Por isso, venham cá, presente-se as ideias que tiverem, que a gente está capaz de aceitar e metê-las em prática. Sempre metê-las em prática. Temos que arriscar. E nós que gostamos é que as pessoas também arrisquem connosco. Por isso, o risco às vezes tem custo zero. As pessoas às vezes é que fazem... Imaginam que isto poderá ser uma coisa muito cara. Eu não divulgo o quanto custa porque as pessoas riam-se, mas realmente a gente consegue conciliar as coisas com boa vontade de todos em fazer coisas giras e apresentar e divulgar qualquer empresa que queira vir ao espaço de Carco Bar. Promover o comércio tradicional, o empreendedorismo e a qualidade dos produtos locais foram os grandes objetivos de uma noite que primou pela animação e boa disposição num espaço que marca pela diferença na noite da Beira Serra. Com a imagem de Jorge Paz e reportagem de Carolina Henriquez, para a Beira Serra TV. Legenda Adriana Zanotto